Mas é legal dizer que também a gente tá falando de números e números grandes, né? As pessoas ficam assim, meu Deus, como assim? Eles estão vendendo ideias? Mas existe um conteúdo por trás disso. Exato. É legal dizer isso, né? Eu falo que a gente é uma empresa de ideias, né? O nosso trabalho é ter boas ideias ali. Então a gente acabou de fazer um copy que deu muito certo. Todos nós aqui trabalhamos com isso. E eu acho, inclusive… Mas é interessante você falar isso pra sua equipe, pra galera entender. O que a gente tá buscando aqui? Boas ideias, mesmo que elas não sejam nossas. Então várias vezes eu vejo boas ideias da Empiricus. Eu falo, cara, essa ideia é boa. Será que eu consigo usar ela em algum lugar? Entendeu por quê? Eu gosto de boas ideias. Não importa de onde elas venham, entendeu? E aí, se eu tiver como usar ela dentro da minha empresa também, eu vou puxar, entendeu? É, o pessoal que vê os meus stories e acha incrível sempre são ideias que eu roubei de algum lugar. Não, não é que eu roubei. Eu adaptei para… Você usou de referência. Exatamente. Eu adaptei pra minha realidade. Roubar uma pessoa é pirataria. Roubar várias é inspiração. É inspiração. É pesquisa. É pesquisa, exato. Esse conceito de One Big Idea, né, também que é bem ali da agora, foi uma das primeiras coisas que eu me deparei quando eu entrei como copywriter e que eu aprendi na Empiricus e que é uma grande revolução da história do marketing, né? Porque antes a gente tinha o quê? Você queria vender um produto, então você fazia uma lista de benefícios que aquele produto traz, você joga ali num panfleto, né? Você sai falando de tudo. Ah, o produto é bom, é barato, é rápido, enfim, é gostoso num restaurante, porque o copy literalmente… Sem glúten, sem lactose. É, exato. É só uma lista de benefícios. É uma lista de benefícios. Se você quiser vender ruffles hoje, você pode fazer isso, né? É sem glúten, sem lactose, é batata frita, né? E listas os benefícios lá. E importante as pessoas que estão ouvindo a gente saberem, né, que o copy é a escrita persuasiva. Então é a fachada de um… E mais que isso, ele é a estrutura também, né? Ele é a estrutura que você usa pra poder escrever essa escrita persuasiva, né? É, exato. Você tá tentando convencer alguém de tomar uma atitude, seja uma doação, qualquer coisa. Seja a pessoa entrar na loja, né? A vitrine é um copy. Então, e aí… Usa pra tudo. É, exatamente. Pra tudo. É pra convencer o outro de tomar uma atitude. E esse conceito de One Big Idea, o que que é? Parar de falar uma lista de benefícios que muitas vezes confunde a pessoa e concentrar em uma grande ideia, né? Então eu não vou falar sobre várias coisas diferentes. Não, eu vou focar em uma emoção que gera um impacto na pessoa, né, logo de cara. Eu não vou falar, putz, faça uma previdência porque você vai ganhar dinheiro e você vai se proteger contra… Não, que aí eu tô usando sentimentos antagônicos, né? Eu vou resumir… Eu ia falar isso agora. Fala, amor, vai. Porque a copy mais genial que eu já vi… Nossa, amor, que isso. Mas foi. Que é do produto dela, do Materializa. Porque eu falei, tá, o que que é o Materializa no final? Perguntei pra ela e ela falou em uma frase, eu falei, meu Deus, isso é genial, né? Faça a dieta com a sua melhor amiga. Era essa a copy dela, eu falei, nossa, isso é muito bom. E a melhor amiga, no caso, era ela, né? Porque é um produto que é assim. Resume o que é o meu produto, né? Porque o meu produto é bem-estar, é rotina, são calendários, né? Uma forma de você colocar em prática. Mas no fim, o que que é? Fazer a dieta com alguém que você conhece, que tá fazendo junto com você. O meu produto também eu acho que é muito bom por conta disso. Porque qual é a big idea? É o nome do produto. É o nome de viver de renda. É a sua promessa. E mais do que isso, o que que eu percebi? Eu fui percebendo, né? É muito importante você ter uma promessa clara da transformação que você vai causar na vida da pessoa. Então assim, eu sempre me pergunto se eu quisesse passar só uma coisa pra pessoa no final dessa copa. Se eu quisesse passar só uma coisa pra pessoa no final dessa copa. Dessa copa. Qual seria essa coisa? E aí eu sempre lembro que pra mim, uma das melhores big ideas que eu já vi até hoje no mercado e é muito famosa, que é o tal do 6 em 7. A promessa é muito clara. Eu vou te ensinar a faturar 100 mil em 7 dias. O Eduardo Rocha que criou esse negócio? Eu acho que ele criou a coisa do 6 em 7, mas o fórmula de lançamento não é dele. É, do Jeff Lowe. Não, isso a gente sabe. Mas a ideia do 6 em 7 foi dele? Eu não sei se a ideia foi dele, mas ele que popularizou. Eu vejo que lá fora, os outros Ericos, tem um Erico em cada país, não usam o 6 em 7, entendeu? Quem usa o 6 em 7 é ele. Porque é genial. Isso é genial, por quê? Porque, cara, você sabe, é jornada 6 em 7, é dia de 6 em 7, é masterclass 6 em 7. Por quê? É muito claro o que ele tá te oferecendo. Você me paga 7 mil reais. Tá tangibilizando, né, o benefício. Exato. Você me paga 7 mil reais, eu vou te ensinar a fazer 100 mil em 7 dias. Antes ele usava até um ano de vendas em 7 dias. O 6 em 7 é muito mais tangível. E aí criou o negócio da promessa smart, que é uma promessa específica, mensurável, percebe? Tem tudo. É específica, é mensurável, é atingível, é acreditável e tem um tempo, 6 em 7 dias. Tem o tempo. É perfeito.